Um resgate inusitado em Ribeirão Preto. Uma cachorra presa embaixo de um contêiner mobilizou o corpo de bombeiros na zona norte da cidade. A cadela está prenha e acabou trancada nessa caçamba instalada na avenida Ettore Aurora Corauci. A equipe realizou escavações, estabilização e levantamento do contêiner com utilização de um equipamento especial. O animal foi então retirado sem ferimentos e entregue ao proprietário.